Eu, vaqueiro, é nó de novo, velho, volume 5 Paixão da Vaquejada, a banda do vaqueiro Por amar essa mulher, eu vivo no abandono Jogado nas ruas, feito cão sem dono Passando as noites na mesa de um bar Por amar essa mulher, já não durmo direito Dia e noite eu vivo com essa dor no peito Mas tenho uma certeza, vou me libertar Eu vou arrumar outro alguém, eu vou passar por ela Vou provar que existe um beijo igual ao dela Que vai me tirar dessa solidão Aí vai querer voltar, já não tem mais saída Vou dizer pra ela, é tarde querida Tem alguém cuidando do meu coração Música Eu vou arrumar outro alguém, eu vou passar por ela Vou provar que existe um beijo igual ao dela Que vai me tirar dessa solidão Música Aí vai querer voltar, já não tem mais saída Vou dizer pra ela, já não tem mais saída Vou dizer pra ela, é tarde querida Aí vai querer voltar, já não tem mais saída Vou dizer pra ela, é tarde querida Tem alguém cuidando do meu coração Paixão da vaquejada Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro A vida dá muitas voltas Veja só como ela é Coisas que ninguém tem Em uma mulher Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava e chorava depois Tá passando muito tempo Que de casa fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueça aquele dia Lembro como fosse agora Fez a mala e me expulsou Da porta pra fora Hoje chora arrependida Na maior revolta Liga toda noite Sente a minha falta Diz que desse jeito Não dá pra Ficar Quantas vezes implorei Me diguei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tá fazendo muito tempo Que de casa fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueça A falta Diz que desse jeito Diz que desse jeito Não dá pra Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Paixão da vaquejada Sempre que por um momento Alguém te tocar Duvido que você não venha Duvido que você não venha Se lembrar de mim O amor é página que o tempo Não consegue apagar Tô no seu pensamento Não me esquecerá Sei que aquele cara Não vai te trazer A mesma emoção Que eu te consentia O meu carinho O meu carinho vai te fazer falta E você não terá prazer A noite é longa A cama é fria E você vai sofrer Quando a saudade Te pega no meio do caminho E você descobri Que acabou sozinho Não, não tenha medo De me procurar Eu sei que o seu coração Existe sentimentos Também não esqueci você Um só momento A porta está aberta Pra você voltar Quando a saudade Te pega no meio do caminho E você descobri Que acabou sozinho Não, não tenha medo De me procurar Eu sei que o seu coração Existe sentimentos Também não esqueci você Um só momento A porta está aberta Pra você voltar Quanto a saudade Quanto a saudade Te pega no meio do caminho E você descobri Que acabou sozinho Não, não tenha medo Não, não tenha medo De me procurar Eu sei que o seu coração Existe sentimentos Também não esqueci você Um só momento A porta está aberta Pra você voltar Eu sei que o seu coração 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 Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro A imagem que eu tinha de você Perdeu o encanto Eu não enxergava o espinho Por trás dessa flor O que eu sorria no início Chorei por dois tantos Sofrendo com as consequências Do seu desamor De repente a loba entra em cena No lugar da santa Vem dando desgosto A quem tanto te ama Transformando um homem maduro Em um simples menino Vem mudando o destino Sonho de um sonhador Me espelhei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esquece esse amor Me espelhei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esquece esse amor Mas esquece esse amor Música Música Espelei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esquece esse amor Me espelhei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esquece esse amor Música Espelei em você Espelei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esquece esse amor Mas esquece esse amor Música Música Vou convidar meus amigos Para vir beber comigo Pra esquecer os castigos De alguém que me fez sofrer Talvez a gente bebendo Conversando e se entendendo Tudo que eu estou sofrendo Possa desaparecer Meus amigos O Wesley Ivo Falo pra o dono do bar Se a gente se embriagar Não vá se preocupar Quando isso acontecer E a conta pode anotar Depois mande me avisar Voltaremos pra pagar Tudo quanto eu lhe dever Música Quem ama vive iludido E leva um tempo perdido E carrega no sentido Tudo que pode ocorrer Mas quando a idade avança Vai morrendo Vai morrendo as esperanças Do amor Fica a lembrança Pra nos fazer padecer Música Desprezou meus carinhos Desprezou meus carinhos Seguiu por outro caminho Vai feliz que eu vou sozinho Assim podemos viver Música Assim vou levando a vida Com a minha alma sentida Me entregando a bebida Não vá se compadecer Música Siga o destino seu E eu vou seguir o meu Para mim você morreu Eu não quero nem saber Siga o destino seu E eu vou seguir o meu Para mim você morreu Eu não quero nem saber Obrigado meus amigos Wesley Valeu vaqueiro Valeu, valeu Meu parceiro Jardel Valeu Paixão da Vaquejada Paixão da Vaquejada A banda do Vaqueiro E hoje em que ano Não me fale mais de amor Depois do que me falou Talvez seja seu amigo E o meu e seu Não pode mais ser o nosso Te perdoá-la não posso Te esquecer não consigo E o meu e seu Não pode mais ser o nosso Te perdoá-la não posso Te esquecer não consigo Todas as vezes Que eu te acariciava Dizendo o quanto te amava Você só queria o bem Mas convencida Via que você ficava Cada vez mais transformava Meu coração de um refém Mas o meu consenso foi mais só Te desejei boa sorte Te desejei boa sorte Pra encontrar outro alguém Nosso romance Hoje é que se acaba E amor com amor se paga Com mal me pagaste o bem Mais inocente Mais inocente Com gesto de grosseria Eu amava Ela dizia Me leve pra onde for E depois Que acessou meu coração Destruiu minha paixão Sem nenhum gesto de amor E hoje em diante Não me fale mais de amor Depois do que me falou Talvez seja seu amigo E o meu e seu Não pode mais ser o nosso Te perdoá-la não posso Te esquecer não consigo E o meu e seu Não pode mais ser o nosso Te perdoá-la não posso Te esquecer não consigo Mas o meu consenso foi mais forte Te desejei boa sorte Pra encontrar outro alguém Nosso romance Hoje é que se acaba E amor com amor se paga Com mal me pagaste o bem Mais inocente Com gesto de grosseria Eu amava Ela dizia Me leve pra onde for E depois Que acessou meu coração Destruiu minha paixão Sem nenhum gesto de amor Sem nenhum gesto de amor E hoje em diante Não me fale mais de amor Depois do que me falou Talvez seja seu amigo Talvez seja seu amigo E o meu e seu Não pode mais ser o nosso Te perdoá-la não posso Te esquecer não consigo E o meu e seu Não pode mais ser o nosso Te perdoá-la não posso Te esquecer não consigo Alô, Rime, Mercedes A casa tá abandonada Sem seu amor Não sei morar sozinho A cama que eu dormia Tá empoeirada Ali já foi um lar Cheio de carinho A noite lá na sala Um cinema em casa A gente se amava Eu pedia bis Um abraço apertado E um beijo de embosso Tudo acontecia Como se a gente fosse Atores de um filme Sem final feliz Casa fechada Na beira da estrada Eu já morei lá É tão ruim Mas vai ficar assim Se ela não voltar Casa fechada Na beira da estrada Coberta de pó Não tem valor Sem você, meu amor Eu não moro só A nossa casa tá abandonada Sem seu amor Não sei morar sozinho A cama que eu dormia Tá empoeirada Ali já foi um lar Cheio de carinho A noite lá na sala Um cinema em casa A gente se amava Eu pedia bis Um abraço apertado E um beijo de embosso Tudo acontecia Como se a gente fosse Atores de um filme Sem final feliz Casa fechada Casa fechada Casa fechada Na beira da estrada Coberta de pó Não tem valor Não tem valor Sem você, meu amor Eu não moro só Eu não moro só Paixão da fachada Chegou a hora Chegou a hora que a gente para Analisa e se depara Com a separação Aí não tem mais jeito Não tem mais acordo É o fim de um jogo Sem prorrogação Ultimamente a gente tem brigado Suas atitudes tem me machucado Fizemos planos pra uma vida inteira Mas agora estou chorando Algo deu errado Não dividiremos mais o mesmo teto O que fizesse de objeto Um homem apaixonado Com todas as letras Quero te dizer Que pra mim você Faz parte do passado Eu estou indo embora Rei do cabaré Já não faz sentido Viver com alguém Que não quer viver comigo Só está lendo essa carta Porque seu orgulho maldito Você não quis me escutar Então deixei por escrito Ultimamente a gente tem brigado Suas atitudes tem me machucado Fizemos planos pra uma vida inteira Mas agora estou chorando Algo deu errado Não dividiremos mais o mesmo teto Por que fizesse de objeto Por que fizeste de objeto Um homem apaixonado Com todas as letras Com todas as letras Quero te dizer Que pra mim você Que pra mim você Eu estou indo embora Você não quis me escutar Então deixei por escrito Eu estou indo embora Rei do cabaré Já não faz sentido Viver com alguém Viver com alguém Que não quer viver comigo Só está lendo essa carta Porque seu orgulho maldito Você não quis me escutar Então deixei por escrito Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Eu sou um filho de sorte Que nasceu pra ser feliz A vida sorriu pra mim Minha história eu mesmo fiz Comecei como um vaqueiro Hoje sou um fazendeiro E tenho tudo o que eu quis Nasci no interior Me criei lá no sertão Trabalhei muito pesado Na enxade no facão Cortei de foice machado Mas foi cuidando de gado Que ganhei reputação Trabalhava na fazenda Não pagava pra morar Consegui juntar dinheiro Pra meu negócio eu montar Sempre fui um bom peão Por isso é que meu patrão Fez questão de me ajudar Desse vai e vem da vida Sempre fui batalhador Fui um vaqueiro afamado E muito respeitador Um dia meu coração Pela filha do patrão Despertou um grande amor Me casei com essa princesa Somos um casal perfeito Ela me ama demais Eu carrego ela no peito Nosso amor é muito forte Só mesmo um filho de sorte Pra ter sorte desse jeito Agora pra encerrar Eu peço ao nosso Senhor Pra sempre nos proteger Com muita luz e amor Por ter tido muita sorte Agradeço antes da morte Adeus pai meu criador Por ter tido muita sorte Agradeço antes da morte Adeus pai meu criador Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Eu já bebi demais Não adianto nada Estou sempre sofrendo Pela mulher amada Nem uísque nem cerveja Tira meus pensamentos dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Compreendi que é loucura Que a bebida não cura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Não posso mais viver A minha vida assim Bebendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela não gosta de mim Nem uísque nem cerveja Tira meus pensamentos dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Vou parar de beber Vou parar de beber Mãe nu de amor por ela E ela não gosta de mim Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Tu leva uma vida de gado Sou vaqueiro apaixonado Teu destino foi traçado No pé do velho morão Eu não tive educação Fui criado como um gado Pela vida eu fui ferrado Nos corrais da solidão Mulher, cachaça e gado É a minha distração Mulher, cachaça e gado É a minha perdição Fui menino de recado Fui menino de recado Trabalhei desde pequeno Passei noites no sereno Tive fome e senti frio Quem propõe um desafio Quem propõe um desafio Vai topar um cabal valendo Minha força é a guarder Meu estudo é o gibão Mulher, cachaça e gado É a minha distração Mulher, cachaça e gado É a minha perdição O meu canto é doada Minha fama é conhecida Minha riqueza é a vida Minha casa é a estrada Meu começo é despedida O meu dia é madrugada Minhas mãos são calejadas Pelo laço e o ferrão Mulher, cachaça e gado É a minha distração Mulher, cachaça e gado É a minha perdição Tô na flor da juventude O limite eu não respeito Mas eu sei que é direito Tô ficando afamado Não interessa o passado Eu vivo sempre dizendo Que a gente tem que ser grande Nesse mundo tão pequeno Mulher, cachaça e gado É a minha distração Mulher, cachaça e gado É a minha perdição Quando eu for velho e cansado Viverei só de passado Meu canto será calado Vai ser a amargura Essa pobre criatura Ó meu pai, dê o perdão Vou estar na sepultura Ser tratado pelo chão Mulher, cachaça e gado É a minha distração Mulher, cachaça e gado É a minha perdição Mulher, cachaça e gado É a minha distração Mulher, cachaça e gado Vai ser minha perdição Vai ser minha perdição Tá vendo aquele cavalo arriado Ele não tem culpa Ele não tem culpa que eu estou assim Sozinho, desiludido, abandonado Por uma mulher que não tem dó de mim Solta meu cavalo que está amarrado Deixa ele embora, eu vou ficar aqui Bebendo e chorando Triste e desprezado Desse sofrimento que não quer ter fim Tô na sofrência, mamãe Não deixa eu cair Só sem chorar me ajude a sorrir Tô na sofrência, mamãe Não deixa eu cair Só sem chorar me ajude a sorrir Se for pra eu sofrer Eu vou sofrer Bebendo Se for pra eu beber Eu vou beber Chorando Carção, traz mais uma Que hoje estou disposto Traz um guardanapo Pra enxugar meu rosto Se for pra eu sofrer Eu vou sofrer Bebendo Se for pra eu beber Eu vou beber Chorando Carção, traz mais uma Que hoje estou disposto Traz um guardanapo Pra enxugar meu rosto Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Tá vendo aquele cavalo arriado Ele não tem culpa que eu estou assim Sozinho, desiludido, abandonado Por uma mulher que não tem dó de mim Solta meu cavalo Que está amarrado Deixa ele embora Eu vou ficar aqui Bebendo, chorando Triste e desprezado Desse sofrimento Que não quer ter fim Tô na sofrência, mamãe Não deixa eu cair Só sei chorar Me ajude a sorrir Tô na sofrência, mamãe Não deixa eu cair Só sei chorar Me ajude a sorrir Se for pra eu sofrer Se for pra eu sofrer Eu vou sofrer Bebendo Se for pra eu beber Eu vou beber Chorando Carção, traz mais uma Que hoje estou disposto Traz um guardanapo Pra enxugar meu rosto Se for pra eu sofrer Eu vou sofrer Bebendo Se for pra eu beber Eu vou beber Chorando Carção, traz mais uma Que hoje estou disposto Traz um guardanapo Pra enxugar meu rosto Pra enxugar meu rosto Saí de casa pro bar Depois fui pra vaquejada Só enchendo e nós secando Junto com a mulherada E um cavalo Condigado Pra eu correr Vaquejada Desliguei meu celular Meu WhatsApp também Pra não dar notícias minha E não saber dar de ninguém Se não volta nos três dias Volta semana que vem Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Ama e beija na boca E vaqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta E quero ver quem tá em mim O raqueiro é apaixonado Só corre pensando nela Ele toma um aguardente E dá um pouco pra ela E dá um beijo gostoso E depois faz amor com ela Se for pra beber Nós bebe Pra amar A gente ama Põe o derrubo na faixa Mulher derrubo na cama Passa a semana inteirinha Amando e tomando cama Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Ama e beija na boca E vaqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta E quero ver quem tá em mim A sua inveja não diminui meu talento Suas pedras jogadas não vão me acertar Eu sou como onda que vai e que vem Eu nunca tive medo de me arriscar Se caio me levanto eu vou seguindo em frente Não baixo a cabeça e não olho pra trás Eu conserto meu erro e começo de novo E nem ligo pra aqueles que falam demais Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Eu não tenho culpa se você perdeu as oportunidades que você perdeu as oportunidades que a vida lhe deu Vai cuidar do que você perdeu as oportunidades que a vida lhe deu Já que você perdeu as oportunidades que a vida lhe deu É porque deve ter vontade de querer ser Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Alô, Luiz Paulo, show, meu logo tô estourado, bora vaqueiro Baixão da vaquejada, volume 5, ao vir batando meu Brasil, bora vaqueiro Nós erramos juntos, não teve um culpado Por uma discussão, embala de emoção, estamos separados Foi pior assim, foi um tiro no pé Pois eu sei que me ama, mas você reclama A minha falta, mas eu volto se você quiser Se tá ruim pra você, imagine pra mim Que tô roendo o osso, no fundo do poço, amargura do fim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Sentindo a falta sua, meio cachorro de rua Tá sofrendo assim Se tá ruim pra você Baixão da vaquejada, a banda do vaqueiro Nós erramos juntos, não teve um culpado Por uma discussão, no calo da emoção, estamos separados Foi pior assim, foi um tiro no pé Pois eu sei que me ama, mas você reclama A minha falta, mas eu volto se você quiser Se tá ruim pra você, imagine pra mim Que tô roendo o osso, no fundo do poço, amargura do fim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Sentindo a falta sua, meio cachorro de rua Tá sofrendo assim Paixão da vaquejada, a banda do vaqueiro Saudade apertou meu peito As malas eu fiz na hora Perdi contas pro patrão Adeus São Paulo, eu vou embora Vida de cidade grande É um poço de ilusão Vou botar pra minha terra Pro meus pais, pro meus irmãos Minha linda namorada Que deixei a lhe esperar Fiz promessas que um dia Voltava pra lhe buscar Aqui na cidade grande O meu sonho se perdeu Parei enfrencar o espelho Chorando olhos vermelhos Embatei um desespero São Paulo, não vê mais eu Tô voltando Tô voltando, tô voltando Tô voltando pra ficar Tô voltando pro Nordeste E o sertão é meu lugar Tô voltando pra ficar Tô voltando pro Nordeste E o sertão é meu lugar Tô voltando, tô voltando pra ficar Tô voltando pro Nordeste E o sertão é meu lugar Tô voltando pro Nordeste E o sertão é meu lugar Tô voltando, tô voltando pra ficar nos braços seus E se Deus me ajudar São Paulo não vai vir mais eu Saudade apertou meu peito As malas eu fiz na hora E de contas pro patrão Adeus, São Paulo, eu vou embora Vida de cidade grande É um poço de ilusão Vou voltar pra minha terra Pros meus pais, pros meus irmãos Minha linda namorada Que deixei a lhe esperar Fiz promessos que um dia Voltava pra lhe buscar Aqui na cidade grande O meu sonho se perdeu Parei em frente ao espelho Chorando olhos vermelhos Me bateu um desespero São Paulo não vê mais Tô voltando, tô voltando Tô voltando pra ficar Tô voltando pro Nordeste O sertão é meu lugar Tô voltando, tô voltando Pra ficar nos braços seus E se Deus me ajudar São Paulo não vai vir mais eu Tô voltando, tô voltando Tô voltando pra ficar Tô voltando pro Nordeste O sertão é meu lugar Tô voltando, tô voltando Pra ficar nos braços seus E se Deus me ajudar São Paulo não vai vir mais eu Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri